Alô, Claudião, recebeu minha foto? Tô na praia. E aí, trabalhando muito? Não, não, não. Tô aqui em Nova York. Ah, é? Segura aí que eu vou te mandar uma foto. Novo Nokia 7650. Nova York, é? Tira e envia foto mesmo quando você está falando. Nokia. Fala por você.